E aí galera, beleza? Pelo que sai, tá aqui o mais pedido de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Nosso último epi Lembrando que você gosta de Naruto e quer mais no canal, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, as minhas inscrições E siga no Twitter, curta minha página no Facebook, vai estar tudo aí na descrição Então Se você viu os episódios de Naruto, vai estar aparecendo um card aí pra você com todos os episódios Você vai lá na pipoca, hoje em dia ele vai chegar na meta de mim Vamos lá Nosso último episódio, nós enfrentamos o Jinjuriki das 10 caudas Eu acho que escrevi certo o Jinjuriki É, acho que escrevi Então agora vamos aqui na Batalha dos Ancestrais E eu não sei se vai dar pra fazer isso aqui Eu achei que vai dar, não sei, talvez Fazer aqui a Batalha dos Ancestrais Vamos lá O objetivo de Madara Fora do meu caminho, Madara Mas ainda tem uma coisa que eu preciso fazer O quê? Eu ainda não terminei com você Acho que eu devo um elogio Do que está falando? Graças ao jutsu de eliminação criado por mim Que foi possível lutar uma batalha sempre com você Do contrário Isso nunca teria acontecido Diferentemente dos cinco Kages atuais Eu sabia que você seria capaz de me enxergar o Jinjuriki Você notou? Notou como as pessoas estão mais fracas em comparação à nossa situação? As pessoas anseiam por coisas diferentes agora Poder não é tudo Errado No final, poder muda as coisas Vejo que você não tinha urgência como sempre Somos homens mortos Pare de tentar interferir com o presente Homens mortos Por muito tempo Me preparei pacientemente Para quando este dia finalmente chegasse Parece que vai dar pra gravar O que existe pra mim Eu sou o centro do mundo Tudo e menos por todos As batalhas com vocês Foram de novo Você sempre foi o único capaz de fazer o seu disposto Ninguém mais chega A arte sabia Estilo madeira Mil mãos verdadeiras Iluminação do pico Eu não vou permitir Que você continue mexendo com o mundo Eu deveria saber Que você não seria derrotado Agora realmente parece ser Uma batalha contra você E como nós dois fomos ressuscitados Podemos aproveitar isso de forma quase permanente Eu sei que você Não veio até aqui Só pra lutar comigo Do que está realmente atrás Está certo Eu vou contar uma velha história Você conhece A árvore sagrada, Hashirama? Árvore divina? Há muito tempo Antes do meu povo ter qualquer noção de chakra Viviam lutando uns contra os outros Sem parar Mas a árvore sagrada nunca participou das batalhas Era meramente adorada por eles Como um pilar sagrado Um dia Da árvore sagrada Brotou um fruto Que só aparecia uma vez a cada mil anos De acordo com a tradição Ninguém jamais poderia tocá-lo Mas uma princesa decidiu comê-lo Para obter vitória no campo de batalha O nome dela era Kaguya Otsutsuki E ela se tornou a primeira pessoa A possuir chakra Um dia Kaguya deu à luz a uma criança Que também possuía chakra em seu corpo Seu nome era Hagoromo Otsutsuki Ele ensinou as pessoas sobre o chakra E se tornou o fundador do shinobi Ele era conhecido como o sábio dos seis caminhos Você precisa que eu explique o que aconteceu depois Com a pessoa que pegou o fruto proibido Para acabar com a guerra Desde o dia em que alguém esticou a mão Para pegar aquele fruto Os humanos foram amaldiçoados A odiar uns aos outros ainda mais do que antes Me diga sinceramente Não concorda que os shinobi São o próprio símbolo daquela tolice E também não concorda Que se mudar para um mundo Que pode ser refeito através de Kenjutsu Seria o melhor plano de ação Esse É o sonho de futuro do qual estava falando? Sim É só Um pouco diferente O que quer dizer? Eu seria realmente muito tolo De explicar tudo aqui Há uma coisa que eu posso dizer Não será o Obito Aquele que completará Serei eu Por que? Por que você acabou assim? Desse jeito? Eu escolhi Meu próprio jeito de viver Ninguém tem o direito de me dar ordens Acho melhor Eu ir direto ao ponto Aquele sonho que compartilhávamos Quando podíamos discutir o futuro juntos Acabou Por enquanto Vamos aproveitar este momento ao máximo O que? Vai Vamos pego Vamos lá Vamos começar Vamos lá O X3 Vamos lá Esse vídeo é por aqui E eu fui, né? Tchau, galera Fui Tchau